De manhã arranjo-me e saio de casa apressada. Sou veidosa. Enfrento o trânsito e chego ao estúdio de gravação. Sou profissional. Vou às compras e apanho a minha filhota. Sou empenhada. Chego à casa e cozinho com prazer para ela. Sou sentimental. A minha mãe é única. A tua também é. Compra-lhe um presente. O Bella Shopping. 20 de abril a 6 de maio vem ao Bella Shopping comprar a mais bela prenda para a mais bela mãe e habilite-se a ganhar um Peugeot 3008 no vinho em folha. Dia da mãe no Bella Shopping. Há 5 anos, o Shopping dos Angolanos.